Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, né? Graças a Deus, é contente, feliz em estar tendo esse contato com vocês, né? É bom que agora a gente vai ter mais uma aula por semana e aí a gente prolonga esse contato, né? Isso é muito bom. E pessoal, olha, nessa aula de hoje a gente vai estar tratando sobre produção de texto, tá? É onde a gente vai estar vendo nossos conteúdos do livro de produção de texto, tá bom? E hoje a gente vai tratar de um conteúdo que ele fala sobre duas coisas, duas palavras que tem tudo a ver com a figura de linguagem. Tudo a ver por quê? Porque quando a gente estudou a figura de linguagem, nós discutimos o seguinte, que as seguras, elas compreendem uma substituição, é um recurso que serve para expressar melhor as nossas ideias, né? da poeticidade aos nossos textos, mas está mais na questão da expressividade e no sentido da significação das palavras. E na aula passada a gente estudou polissemia, né? Que uma palavra, ela tem vários significados, não foi isso que a gente estudou? Então, hoje a gente vai ver o que é denotação e conotação, que são dois conceitos que estão completamente ligados à figura de linguagem. Olha, quando a gente fala em denotação, a gente tem que lembrar que é o sentido real. O que é esse sentido real? É o sentido dicionalizado. Você tem uma palavra e se você quer saber o significado dela, você procura o quê? O dicionário. Hoje você tem o Google, né? Você vai lá no Google, vê o que significa a palavra e aí está resolvido o seu problema. Mas no dicionário lá, tem o verbete. O que é o verbete? São todos os significados que aquela palavra pode possuir. Aí vai para o sentido, não é? Como a gente viu lá na policia, a palavra banco, não foi? Banco é um lugar onde a gente resolve nossa vida financeira, faz aplicação financeira. Mas também eu posso dizer que eu pude sentar, passei a tarde todo dia sentado num banco. Aí onde está? Você procura lá no dicionário, o sentido denotativo de banco é esse lá, banco, que é banco. Vem lá em primeiro lugar, onde se faz aplicações financeiras. Aí vem os demais sentidos da palavra banco. Aí onde a gente diz que é o sentido conotativo. Quer dizer, eu figuro esse sentido. Para eu procurar lidar melhor com o meu significado, eu uso a conotação, tá? E essas duas palavras, a gente vai encontrar, falando melhor sobre elas, na nossa página 78 do nosso livro de produção de texto, tá? De anotação e conotação. De acordo com o contexto em que são empregadas, as palavras podem adquirir diversos sentidos. De acordo com o contexto. De acordo com o contexto. Aí as palavras, elas vão ser empregadas no sentido que a gente vai procurar empregar, né? Por exemplo, quando uma palavra apresenta um sentido dicionalizado ou literal, o sentido dela é denotativo. No livro de vocês, tem um exemplo aqui de pêndulo. O que é pêndulo? O que é pêndulo? Pendente. Pêndulo tá lá no relógio. Tem relógio de parede, né? Tem que ser relógio de parede? Lá tem um pêndulo. Aquilo aqui vai pra lá e pegar com aquela bolinha, quando as horas, os segundos passando, né? Então, pêndulo. O sentido denotativo. Mas se a gente pegar a palavra cabo, como nós vimos na polissemia, cabo. Cabo a gente sabe que é uma patente que tem dentro do serviço militar, não é? Mas aí, se você disser que pega um cabo de vassoura pra empurrar uma certa coisa, esse cabo aí, de acordo com o contexto, ele já não é mais, já não é mais parte, não é mais denotativo. Ele já tem um sentido conotativo. Cabo de vassoura, que é aquela parte da vassoura em que eu seguro pra eu poder movimentá-la. Então, o sentido aí já é conotativo. A questão também da boca, né? Boca a boca, que é um órgão do corpo humano em que tem um sentido, né? Qual o sentido? Do paladar, né? Na boca, no paladar, eu sinto o gosto das coisas. Só que você disse que alguém ficou em boca, quer dizer, ficou aterreado, alguém se viu em maus lições e aí tá em boca. Ou então, você pode dizer que as pessoas andam aí na boca do povo, quer dizer, todo mundo fala, todo mundo tá comentando. Então, dependendo do contexto, as palavras, elas podem admitir um sentido denotativo, que é o literal, o real, e um conotativo, que seria aquele sentido figurado, tá? É, no sentido conotativo, gente, a palavra, ela apresenta muitos sentidos. Ela possibilita a gente entender as palavras, né? De várias maneiras. É onde tá a questão do contexto, que a gente falou aqui. Certo? Eu até digo, assim, que quando se fala em sentido conotativo, você diz assim, ah, é errado, não é errado, não. Porque tem palavras, gente, que não tem significado mesmo. Você vai lá no dicionário e você não encontra, de jeito nenhum, perna da cadeira, perna da mesa. Tem, não tem. Aí você diz assim, ah, a pecinha tem suporte. Não, não tem suporte. Suporte é outra coisa. Mas perna da mesa e perna da cadeira, boca da calça, são palavras que no contexto só tem o sentido conotativo. É uma conotação, é uma figura. Que a gente chama essa figura de catacrese. A conotação dela é catacrese. Viu? Então, é assim, a conotação e a denotação vão depender do contexto. Tá bom? Ó, com relação ao que contém aqui no nosso livro, né? Com as atividades, vocês poderão compreender melhor o que a gente está comentando. O livro de vocês também traz sobre os provérbios. O que são os provérbios? Olha, os provérbios são ideias que foram criadas, né? Pra explicar o sentido das coisas. Por exemplo, no livro de vocês tem um aqui, ó. Roupa suja se lava em casa. Isso é um provérbio. O que significa esse provérbio? Roupa suja se lava em casa? Que aquilo que é da sua vida particular, que é da sua família, você trata na sua casa. Roupa suja se lava em casa. Então, são coisas que trabalham com sentido. Os provérbios também trabalham com sentido conotativo da palavra. Tá legal? Então, gente, ó. Sentido denotativo é o sentido real, dicionalizado. Sentido conotativo é aquele sentido figurado. Onde eu tenho várias possibilidades de significados. Viu? Dependendo do contexto que eu tô usando, ela tem vários significados. E a gente pode, ó. Você pode associar esse conteúdo aqui à questão da polissemia. Dos vários sentidos que a palavra tem. Então, você junta uma coisa a outra e você vai ver. Vai ficar mais fácil você entender. Porque, na verdade, pessoal, a gente usa mais palavras no sentido conotativo do que no denotativo. Quer dizer, eu uso mais figuras, mais palavras figuradas do que palavras no seu sentido real. Tá bom? Então, é pra melhor compreensão, tá? Vai no roteiro as páginas e você vai pra você melhor aprender esse conteúdo, tá? Então, até a próxima, tá, pessoal? Um bom final de semana pra vocês. Tchau.